Olá, vamos à gravação de rádio para esse início de semana, segunda-feira, dia 27 de abril. Se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ao seu dislike. Bom dia. Bom, vocês já devem estar cansados de saber o que disse Sérgio Moro e o que respondeu o presidente Bolsonaro. Agora, já temos novo ministro da Justiça e novo diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral trabalhava com o presidente na sua segurança. O Alexandre Ramaghin é um delegado da Polícia Federal que estava chefiando a Agência Brasileira de Inteligência. E o novo ministro da Justiça é o Jorge Oliveira, que também trabalhava com o presidente na sua assessoria mais próxima e depois foi feito ministro-secretário-geral da Presidência, formado em Direito e também major da PM. Interessante que, como a oposição é muito fraca, quem faz oposição hoje no Brasil em geral é a mídia, uma boa parte da mídia que faz oposição. Só que a mídia é meio ingênua, não sei se é porque é muito jovem, estão criticando o presidente. Imaginem de quê? Que ele nomeou gente muito próxima a ele, gente da confiança dele, gente de casa. Essa é a crítica, é incrível. De certo que iriam que nomeasse alguém distante, que o presidente não conhece e no qual não tem a confiança. É uma coisa tão óbvia, principalmente depois disso que aconteceu entre o presidente e o ministro da Justiça. O presidente foi surpreendido pelo ministro da Justiça convocando a imprensa para fazer acusações ao presidente e depois para revelar até conversas entre os dois através de comunicação comunicação privada e foi a única coisa que, para mim, pegou mal para Sérgio Moro. Eu admiro Sérgio Moro, seu caráter, seu patriotismo, a sua coragem, o seu trabalho contra a corrupção, maravilhosos. Agora, eu fui ao casamento da Carla Zambelli, a deputada, e vi o ministro Sérgio Moro como padrinho de casamento. Depois, ele pega uma conversa entre ele e a sua afiliada de casamento e joga no público. Uma conversa, inclusive, que não é comprometedora de jeito nenhum. A deputada pede que ele aceite trocar o chefe da Polícia Federal e promete que vai trabalhar por ele para ele ir para o Supremo. Isso foi divulgado. Aí, ficou uma coisa assim, meio adolescente. A mesma coisa é divulgar conversas com o seu chefe, que o chefe reclamou, poxa, tem dez ou doze deputados aí que a Polícia Federal está na cola deles. Era a investigação pedida pelo Supremo sobre quem estaria instigando movimentações de rua para fechar o Supremo, fechar o Congresso, etc. E, pois é, isso aí é que não pegou bem. Não pegou nada bem. Bom, vocês certamente vão querer saber. E pode haver um impeachment. Tem pedido de impeachment. Tem ministro do Supremo pedindo que o Rodrigo Maia despache os pedidos que estão lá. Tem Celso de Mello recebendo hoje um pedido de abertura de inquérito do próprio procurador-geral da República, que não esperou a fala do presidente, a resposta. Ele não esperou contraditório. É interessante que alguém, um jurista, não esperar contraditório. Mal Moro tinha falado e ele já fez até meio apressado, porque tem erros de português no pedido, para enquadrar, se for o caso, o presidente e, se for o caso, o ministro. É o presidente em falsidade ideológica, coação no custo de processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça, prevaricação, corrupção passiva privilegiada, o presidente, e o ministro de denunciação caluniosa. Eu não sei se há algum truque para pegar o ministro, porque lá no Supremo a gente sabe que o Lewandowski, o Gilmar, o Toffoli não gostam de Sérgio Moro. Assim como o Rodrigo Maia não gosta. Assim como o Centrão, que tem conversado com o presidente, não gosta. Tanto que deturpou completamente o pacote anticrime. Para o Centrão é um alívio a saída de Sérgio Moro. Mas, enfim, é a grande expectativa. Agora, tem que se considerar o seguinte, nunca houve afastamento de presidente sem que houvesse povo metido nisso. Quando derrubaram João Goulart, foi o povo que saiu para a rua primeiro. Primeiro, quando o Jânio Quadros renunciou, o povo não saiu em defesa dele e a renúncia pegou. Quando o Collor pediu para o povo sair para a rua a seu favor, o povo saiu para a rua contra ele e ele caiu. O povo saiu para a rua e derrubou a Dilma. O povo não foi suficiente para tirar o Lula nem para tirar o Fernando Henrique, embora o povo do PT andasse com cartazes na rua fora Fernando Henrique e depois fora Lula, quando estourou o mensalão e tal, mas não foi suficiente. E ontem à tarde o povo encheu a esplanada dos ministérios, foi para lá, a maior parte de carro, para mostrar para o Congresso e para o Supremo, olha, o povo está aqui na rua, a favor do presidente. De Brasília, Alexandre Garcia.